Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender um truque simples que trará um toque elegante para o seu dashboard. É o efeito mouse over, que consiste, ao posicionar o mouse em cima de um objeto, ele dá um destaque diferente, indicando que o mouse está posicionado em cima daquele objeto. No caso aqui eu tenho um dashboard, que já apresentei em um vídeo anterior, onde eu tenho os ícones aqui embaixo das minhas redes sociais. Então note que se eu posiciono o mouse em cima, ele muda a cor do ícone, indicando que esse ícone está sendo selecionado pelo mouse. Isso daqui dá um charme adicional no seu relatório e com certeza será notado pelo usuário final. Bom, vamos à dica. Essa aula é a aula 30, o vídeo 30 do nosso canal, então o link fica na descrição, tá? É só acessar a pasta e lá já terá os arquivos que a gente vai utilizar nessa aula. Então são esses arquivos aqui, o fundo, já tem um template pronto aqui, que é esse daqui que nós estamos utilizando, e os ícones, tá? Os ícones eu sempre utilizo o PNG no formato Render, que é com fundo transparente. Bom, primeiro, vamos inserir essas imagens. Então eu vou inserir o do Instagram, e aqui eu vou colocar o tamanho. Aí fica ao seu critério qual tamanho você vai utilizar, dependendo do seu relatório, enfim. Vou colocar o do LinkedIn, vou deixar no mesmo tamanho, na mesma dimensão. Então, largura 1,36, altura 123. 1,36, 123. Isso garante que os ícones ficarão exatamente na mesma dimensão. Telegram e, por último aqui, o YouTube. Deixa eu me recordar, 1,36, 123. 1,36, 123. E assim também com esse daqui do YouTube. 1,36, 123. Bom, aí os ícones você pode baixar através do site Flight Icon, tá? Eu vou deixar o link na descrição, lá você pode dar um search do ícone que você quer e você vai poder baixar ele já no formato Render. Bom, agora o que nós iremos fazer? Iremos selecionar e aqui em formato nós podemos alinhar, ok? Primeiro eu vou alinhar para baixo. Isso garante que os ícones eles estejam todos na mesma linha, ok? E esse daqui eu vou alinhar a direita do objeto acima. Eu vou alinhar a direita do objeto acima. E esse daqui eu vou alinhar a esquerda do objeto acima. Então, agora eu crio uma extremidade entre os ícones. Agora eu seleciono todos os ícones e peço aqui em formato alinhar, peço para distribuir horizontalmente. Então, ele fez uma distribuição igualmente aqui entre todos os ícones, beleza? Também certifique-se que a gente pode depois fazer um agrupamento, se você preferir, que fica mais fácil para você mudar a posição do ícone. Eu quero colocar mais para cima, mais para baixo, enfim. Também certifique-se que o cabeçalho vai estar desativado, porque isso também é um truque que eu utilizo, porque não faz sentido eu passar o mouse em cima do botão, do botão ou do gráfico, por exemplo, nesse caso aqui. E aparecer essas opções aqui em cima. O cara vai poder dar um full screen, por exemplo, um tela cheia e um botão. Não faria sentido algum, né? Então, eu... também destaque. Não faz sentido deixar esse botão em destaque. Então, a gente acaba desativando o cabeçalho, assim, ao passar. Depois de publicado, obviamente, ao passar o mouse em cima, não vai aparecer nenhuma opção. Assim como esse dashboard aqui, percebam? Que não aparece nenhuma opção. Ok? Eu desativei, nesse caso aqui, até dos gráficos e tal, justamente para ficar imutável, ficar um painel estático na questão de dimensão. Agora, a gente poderia muito bem vir aqui em ação, né? Colocar aqui uma ação, que seria a página da web, e colocar um site aqui, um Google da vida, né? www.dada.google.com.br E aqui, navegar. Então, quando eu passasse o mouse em cima desse ícone, né? Se eu pressionar Ctrl, aqui no desktop tem que ser utilizando o Ctrl, tá? Ctrl, Enter, ele vai acessar a página. Ele vai para esse... para esse hyperlink. Só que não é isso que nós iremos querer. Por quê? Se eu passar o mouse em cima, note que ele não tem efeito nenhum. Então, a gente vai criar o efeito agora, como parênteses. Inserir botões em branco. Beleza? Inserir o botão em branco. Ele está até mais aqui para cima, deixa eu trazer para baixo. Inserir o botão em branco. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos dimensionar exatamente na dimensão desse botão. Um, três, meia, cento e vinte e três. Sempre esqueço. Deixa eu colocar aqui, ó. Um, três, meia, cento e vinte e três. Ok? Então, eu dimensionei exatamente em cima desse botão. Aqui eu posso dar agora um ctrl-c, ctrl-v, duplicar e fazer isso em todos os que estão aqui posicionados em cima de todos os ícones, né? Mas eu vou deletar, porque no final fica bem mais fácil, né? Vou fazer isso somente em um e depois eu vou replicar isso para os demais. Então, aqui, primeiro, ícone a gente desabilita, contorno. Nós iremos desabilitar. E a tela de fundo, nós iremos desabilitar. Vamos habilitar o preencher. Esse preencher, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse preencher, ele tem um estado padrão. O estado padrão e tem outras opções aqui. Ao focalizar, ao pressionar e desabilitar. Nós iremos utilizar ao focalizar. Ou seja, quando o mouse estiver sobre o objeto. Então, eu quero a cor de preenchimento branco. Quero que ele fique desbranquiçado. E a transparência, vamos ver se essa transparência está boa. É, está legal. Ok. Então, aqui é ao focalizar. E o estado padrão, o estado padrão a gente vai deixar a transparência 100%. Beleza? Justamente para conseguir distinguir quando ele estiver pressionado e quando não estiver. Beleza? Deixa eu só confirmar aqui, ó. Preencher, estado padrão. E ao focalizar, ele está, ele está sumindo aqui o, eu quero que ele fique 50%, deixa eu colocar aqui na unha, 50%. Então, o estado padrão 100%, focalizar 50%. Vamos ver se deu certo. Olha só. Agora, ele criou um efeito em cima do botão. O botão atrás, ele está figurativo. Ele é uma decoração. O botão que vai ocorrer, a ação, é justamente esse de cima aqui. Então, ele é uma máscara desse botão. E olha só como fica legal esse efeito. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos copiar e, deixa eu trazer para cá, fica mais fácil, Ctrl-C, Ctrl-V. Ok, aquele é bem transparente, né? Trazer para cá, esse daqui também e mais um. Aí, depois a gente, é claro, vai organizar da mesma forma que o botão de trás, ok? Vamos fazer isso já, na verdade, aqui, como a gente pode fazer? Posso vir aqui, em geral, e pegar a posição, 61576 e colocar aqui, ó, 61576. Isso garante que o botão, ele vai estar exatamente na mesma posição, na mesma coordenada que o botão abaixo. A gente faz isso com todos aqui, ó, 199576. 5,76 e aqui em cima, 199. Esse daqui, eu já sei que o Y é 5,76, né? 3, 3, 6. 3, 3, 6, 5, 7, 6. Posicionado exatamente em cima. Olha que truque legal, né, galera? E esse daqui, o último, 4, 7, 4, 5, 7, 6. 4, não, não está exatamente em cima. Acho que eu peguei em cima. 4, 7, 4, 5, 7, 6. 5, 7, 6. O outro estava exatamente certinho. Só a posição, a posição Y. Então, perceba que agora nós temos o efeito aqui. Bom, agora eu posso vir aqui em ação, ok? Deixa eu dar um zoom, ação, habilitar. Opa, destravou. Aqui na ação, a gente habilita e coloca aqui, é, URL da web. E aqui a gente pode colocar, como eu falei, um site. Vou colocar o Google aqui, tá? E a dica de ferramenta, é, vamos fingir que, na, navegar, ou então, meu perfil. Meu perfil. Como se fosse um, supor que é um link de uma rede social aqui, né? Então, beleza. A gente faz isso com todos. E agora, esse botão, ele vai ter uma ação, ok? Deixa eu ver se funciona. É, aqui no meu, agora ele não, não tá funcionando. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou publicar esse, esse relatório do jeito que ele tá aqui. Na verdade, ele não vai deixar, porque eu não tenho uma fonte de dados. Mas ao publicar esse relatório, é, você pressionando em cima, no exemplo desse daqui, ó. Ele já vai diretamente pro link. Então, aqui, o grupo do Telegram. Vou clicar. Perceba que ele já abriu uma janela e já, é, direcionou aqui pro meu grupo no Telegram, tá? Inclusive, recomendo que vocês, é, participem desse grupo. Que, as dúvidas, elas são sanadas, é, muitas vezes, por esse grupo, ok? Aqui tem o meu LinkedIn, né? Aí eu clico, coloco, ele traz o meu perfil, e etc. Então, funciona dessa forma. Uma dica super simples, fácil de fazer. Que, é, com certeza, o usuário consumidor, ele vai notar esse capricho que você fez. Você, com certeza, vai ganhar alguns pontos aí. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de avaliar, se inscrever. E, também, na descrição, aí, tem minhas redes sociais, o grupo do Telegram, tal. Pra vocês, né, poderem visualizar. Não, mas é isso. Vou nessa. Falou! E, também, por favor. E, também, por favor. E, também, por favor. Obrigado.